sobreviva a prisão preta hoje o desafio está muito diferente está bem misterioso então já vai deixando o like e se inscrever no canal aí beleza e aí galera estão preparados preparado você está preparado mais preparado pra quê? preparado pra você queira não, preparado e a gente já está aqui dentro estão preparados? é a franzinha aí, tem escolha? preparado não está muito, não, não já pode desistir? já quer desistir? não, não, e o prêmio? o prêmio, né, surpresa cheio de mistério, tá bom óbvio gente, fica com medo senão não tem graça as regras são, não pode encostar vocês estão com sede? não, acho que não, hoje não ainda não, tranquilo bom, mas se eu pedir vocês vão ter que beber, não é mesmo? é mesmo é isso tá é isso começou já manda e pronto começou relaxa gente, vamos mentalizar o seguinte toda vez que estiver comendo alguma coisa ruim pense em algo que você gosta de comer mas tomar que seja coisa boa às vezes é difícil é difícil com a cara que ela fez, acha que é coisa boa tu jura né Mike? é vindo da franzinha não por acaso não ficou preto se ficou preto, ficou preto lavou minha mão? cheiro cheiro tá horrível? o cheiro oh oh tá dando medo aqui hein calma gente calma tá tudo sobre controles 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 tudo sobre controles aham tá bom ó tá nervoso ai gente não tá nervoso não gente ah não hum ó hum eu não coloquei muito porque eu quero que vocês bebam tudo tudo? tudo é eu mas se eu ouvir um hum hum da cerveira mistura com hoje e o cheiro, é o cheiro é o cheiro da água vamos ver, vamos ver se vocês descobrem psicologicamente é melhor ficar no mistério né cuidado hein tem até espumir ui nossa nossa é um cheiro de não sei o que com coca cola ui eu acho que não é bom ficar cheirando ah tá bom tudo 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 ah bom tá gostoso? aquilo não vai conseguir ui não vai será que o maiquinho vai? não sei vai provar uou olha só é ali nossa nossa eu achei ruim eu achei horrível o alho agora que vai piorando é só ser salgado não vai de uma vez que rola boa vai caiu umas gotinhas mas não é nada ui que ruim bebeu tudo? vai piorando ah tá gente deixa eu falar alguém chuta o que tinha aqui alho 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 coca e alho é coca pimenta alho e mel nossa eu acho que o alho é o pior de tudo gente do céu eu falo mais tarde tá? obrigada pode descansar e minha avó falava que era bom né alho com mel não coca né é não coca mas assim eu acho que é falta de costume e pimenta e pimenta e pimenta pimentinha é bom também como né tão querendo desistir? não impressão minha todo mundo reclamando tá tranquilo eu só queria mostrar aqui pra vocês ó o prêmio o prêmio? o prêmio? não não vi eu vi tinha dinheiro é? dinheiro dinheiro vou preparar um negocinho ali pra vocês ai não houve esse papo fica aqui conversa com nós ai gente eu to desenvolvendo um trauma o prêmio? hello hello olha o que eu preparei pra vocês ué oxe oxe é um desafio tá gênios sei é o de apertar né uhum entendi vai indo um de cada vez e quem errar perdeu? perdeu eliminado eliminado eita quem errar primeiro já errar já erraram? tá calma gente deixa eu me concentrar tem que fazer aqui pra ver né Kira Maiko eliminado a gente pode ficar? a gente pode ficar? a gente pode ficar com isso aqui? não 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 se você ficar distraída eu vou brincar lá fora ela perdeu ela ta fazendo alguma coisa agora sobrou nós dois agora não vai ficar mais fácil cê sabe né não acho que ela tinha pegado leve na primeira porque era com a Kira né mas reclamem ta ouvindo né? lógico o que cê tá fazendo aí com a gente? uma coisa bem delícia bem delícia eu imagino será que dá pra ver? não dá pra ver daqui não não chega não dá pra ver também né ué Luizinho como que cê botou? também não deu beijo não dá cheguei beijão só que agora tem um bom tá vendo esse gatinho? aham quem tirar o número maior fica o bom e o outro né cê já sabe cê vai primeiro? não quer ir deixou aí cê como joga aqui na frente ó 6 6 6 só se derrubar que daí tem que desemparar yes não 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 vou te falar os ingredientes antes pra você degustar bem degustadinho é feijão preto gengibre e mel gengibre e mel no feijão? é o dele o seu tá bom boas irmã tem que comer tudo não não esse não? não olha o tamanho desse gente passou um despercebido depois que eu vi passou despercebido? o Marco tá gostando ele vai comer tudo eu tô amando é ruim mas eu achei de tá tranquilo não sei se não conhece gente é um mel assim tá um pouquinho doce do feijão tá? mas em muito lugar é normal comer feijão doce é verdade tem que usar como mas o gengibre é diferente né? não vai comer tudo vai comer tudo não parece que eu venci você se era pra ficar ruim já me acostumei não vou tá ruim assim você perdeu dessa vez eu vou comer tudo só pra provar mas tem mais coisa pra mim é bom saber que você é forte não ai você me coloca em cascala também quer provar? não será? como mesmo? tá provado sei lá que tá mandando ó mostrei agora chequei oi nossa que bonito é um dominó preto olha nossa deixa eu ver calma não deixou você pegar deixa eu explicar vizinho vai meu Deus é o seguinte é um jogo de sorte quem vencer venceu quem perder sai tá acho que eu lembro vamos lá quer perder? não cuidado encostar quando encostar entra na prisão pra não ter ultrapassa paca hum pode começar se quiser tá vendo? ó tô olhando aqui hein e aí se tá certo é isso mesmo? é isso aqui ó fechei? tá de brincadeira não 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 acredito não ganhei então humilhação uh olha o tanto de pressa que eu fiquei e já não tem nenhuma? não é maiquinho agora eu tô fora né? pois é mas eu vou ali ali aonde? ôizinho cê cê não pode ir ali não ali tá a Franzinha é eu vim pra ajudar a Franzinha com os ingredientes pra próxima etapa do desafio e o que temos? miojo legal hum dá pra fazer? dá mas espera aí que eu vou dar uma caçada em algumas coisas aqui bom como o desafio é da Franzinha eu vou deixar aqui eu só dei uma dica né? pra não parecer injusto que dica gente? o izinho dando dica o izinho nem devia tá lá aí cê usa aqui ó mais ou menos é pra ficar bem sabe? tô fazendo isso que eu fizinho não não é eu que tô fazendo até porque é a Franzinha que tá fazendo mas ela tava só aqui pra provar aqui não sou eu tá bom mas vai que eu gostou eu espero o izinho oi vocês já ajudam? será aí ajudar? não ele não vai ajudar não dá vendo? foi ela que pediu não e o casco também aí ó tem que mexer gente do céu que nervoso é só isso aí? não tá bom né? isso ó que empratamento agora deixa eu pegar um pouco pega pra mim fica a vontade só pra ver se é tão ruim assim marquim tá com fome querido? olha Franzinha já tô um tempo aqui dentro fiz um miojinho preto pra você ó que bom o izinho o que cê tá fazendo aí o izinho? eu ajudei ela eu ajudei ela mas eu peguei um pouco mas ela não era amigo mas é eu vou comer junto com você eu nem tô participando do desafio e vou comer junto com você pra provar que não tá tão ruim assim gente até a cebola tá preta ha ha tem que comer cebola meu amigo ah quer me dar uma? tem duas? ele pode me dar uma o que eu quero mas eu tenho já ó tá vendo? ó o que que tem aqui? temos miojo cebola mel e chocolate chocolate foi ideia minha? chocolate? hum hum batom é miojo e cebola? hum o izinho já foi ó o treino tá aqui ó não ficou bom não? hum hum tá ruim parceiro? você consegue comer um bolinho pelo menos? não sei não o que que é isso aqui gente? não é tudo nada não dá pra um rio assim não nossa como é que tá horrível ela agora tá falando do céu rio não tá gente não isso aqui não vai dar um tudinho tudinho eu não consegui me mastigar não olha sincero que não vai dar isso aqui não gente não vai? tá desistido? eu nunca consegui engolir a primeira garfada vai desistir? não tá horrível não você foi eu ajudar ela ainda não isso aqui viu não tá muito ruim tá horrível perdeu não já já desistiu ninguém ganhou o desafio ninguém tá ninguém ei fica uma franzinha mas ó só que eu perdi no dominal senão eu tinha vencido não você sai você tá pedindo não não queria falar nada não você deve ter feito com carinho mas isso aí não tá bom não gente e esse cara tá comendo ele é diferente dá aí o prêmio não você perdeu no jogo dá aí o prêmio é isso ninguém ganhou então gente bom gente então o vídeo de hoje não tem que ganhar não é mesmo não eu não consegui chegar até o final gente é isso então espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal aí beleza um super beijo da franzinha tchau